Mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou estar oferecendo o ovo cozido, a berinjela e a couve, o talinho da couve, eu vou estar misturando com o mix e misturar tudo junto e oferecer para eles. Aí estão as bandejinhas, vou estar fazendo a mistura aqui, que já volta e o povo está oferecendo para eles lá, e esse vai ser a berinjela bem ficada, a couve, o talinho e o ovo cozido, e aí eu mix, tem alpiste, aveia, rito, painço e vitamina. Está pauseando aí, já volto no vídeo. E aí como é que ficou aí, ó, eu botei meus potinhos aí, ó, e agora eu vou estar oferecendo para as agro, né? Estou mostrando para vocês, ó. Aí eu ofereci para elas aí, ó, que estão comendo aí, ó. Botei ali, ó. Não vieram ainda? Olha aí. Olha que linda essa aí, ó. Olha que linda essa ave. Olha que linda isso. E não é escrito ainda Se inscreva pessoal Ia fazer parte da nossa família Deixar o like Ativar o sininho Pra estar recebendo Todos os vídeos que eu for postar Esse aí é o casal Aí, ó Amarelo Essa amarelinha, que ela é firme Esse aí é macho E aqui lá é macho E até ali debaixo Olha que linda Essa amarelinha aí, ó E aí Estão atracados ali na ração Gostaram, gostaram pelo jeito Uma vez na semana Ela tá fazendo isso aí E aí E aí Nossa amarelinha Escalando aí, ó Escalando aí, ó Tá fazendo ar aqui Aqui nesses aqui Essa é coisa mais linda Aqui tá em baixo O que é isso? Achei que tem que escalar, tão jeito. E aí então, casalzão? Olha que coisa mais linda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Tamo junto. É nóis. Fique com Deus. Valeu!